Esse aqui é o útero Dentro do útero estamos vendo o nenê O pescoço está aqui O orelha do nenê está aqui A nuca vem assim A perna para cá A colchona né Barriga né Peito Os lados do nariz A cabeça Misericórdia A cabeça está aqui A minha testa Nariz Os lados O queixo Entendeu né Muita ovos no nenê Aqui em cima está a placenta Olha a placenta que bonitinha Escolha a água Para o líquido amniótico Cate Quedes Cate Guedes Cate Guedes Cate Guedes Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ah É de Mojimirim Perdi Você de Mojimirim Perdi aqui Eu ia agradecer para você falar de onde você é Marlenicido Mojimirim Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui um pouquinho de Realce né No desenho né Fica mais fácil entender Olha lá o nenenzinho lá O joelho O joelho O joelho 13 semanas e 5 dias Você que está Perguntando Se você ia ajeitar o paciente Antes de começar Antes de começar Repara aqui O nariz O queixo está bem encostado no peito Ele está contorcendo Olha como não para de mexer Você tem filho ou não tem filho Você é o primeiro filho É o primeiro Olha as pernas Olha as pernas Esticadas para cima Olha o braço aqui Ombro, cotovelo E a mão Olha as pernas esticadas para cima Não? Eu não estou filmando Não sente mexendo Não, estou muito novo Olha as duas pernas Olha a cabeça Olha Está vendo? Neste gatinho não é possível É, é Vou deixar um pouquinho de imagem aqui Para a nossa audiência Para poder ver Aqui embaixo o coração está batendo Aqui está a mão do nenê A testa A mão do nenê Tem uma cisco Olha o céu da boca É? O céu da boca Está bem fechadinho O céu da boca O nariz aqui O queixo para cá Olha os dedinhos da mão Olha Olha o cordão umbilical O joelho aqui Olha o cordão aqui A coluna O coração batendo Sim? Conseguiu entender? Uhum Presta atenção no teu coração A coluna mexeu Os colores não tem sangue, tá? Uhum Um Han Ele está mexendo Ele está mexendo Ele está mexendo Ele está mexendo Porque ele não tem um coração Quem está mexendo mais? Ele está bem agitado, não? Está medindo neste instante as batidas por minuto. R$160,00, R$160,00. R$160,00. Boa tarde, doutor. Quantas semanas tem, doutor? Tem três semanas e cinco dias. Este escuro é tudo água. Aqui está a placenta. Na hora que eu ligo, o sangue por trás é a placenta. O sangue da mãe chegando aqui e o sangue do nenê chegando pelo cordão. Esse aqui é o cordão entrando aqui. Olha como o nenê mexe lá. Não é gostosinho, viu, nenê? Sim. Mexendo um monte. Mexendo bastante. Quer para ver também de novo que a nuca do nenê está normal? Olha como a nuca do nenê. Uhum. Nariz, né? Perfil do rosto ali, ó. Perfil de criança bonito. Olha o nariz lá. É? O chão é o meu que eu faço, né? O chão é o meu que eu faço, né? Para chamar as amigas. Desistiu. Desistiu? Uhum. Vai contar em roupa, todas essas coisas aí. Aí é de costa? Aqui é a coluna vertebral. As costelas aqui, ó. A nuca do nenê. Aqui é dentro do cérebro, tá? Olha o plex pro aí, ó. Está meio simétrico. Coração batendo aqui. Estou... Mexeu. As duas não lavou. Eu tô pedindo a mão. Olha a mão perto do rosto. Olha a mão perto do olho. Mas aí é de frente então? É de frente. Olha o olho ali, né? Isso. Eu como estou muito acostumado, para mim já... Eu acho que todo mundo está vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Mas aqui tem um olho e aqui tem outro olho, tá? Uhum. Deixa eu ter assim. Mamãe. Aqui está a mão que está aqui, ó. O braço vai para lá, né? O cotidão vai para lá. E outra mão está aqui, com a mão aqui, ó. E aqui está a barriga do nenê, né? Hum. E aqui é a cabeça, a cabeça. Aqui é placenta já, tá? Hum. E cordão, outras estruturas. Aqui é paredúltero, paredúltero, pra cá já é intestino. Outros órgãos fora do... E a boca do nenê naturalmente está aqui, ó. Dá uma risadinha para mais ali, ó. Olha lá. Sim? Conseguiu ver lá? Sim. Vou dar um realce aqui. Você que está em casa, talvez não tenha... Você já viu tão bem assim? Conseguiu ver de um? Olha o nenê mexendo. Um. Dois. Um. Olha o nenê mexendo. Está parecendo um menino. Um. Dois. Um. O que vocês vão fazer em relação ao sexo? É? Em relação ao sexo, né? Vocês vão saber já? Sim. Vai falar já? Sim, sem graça nenhuma? É sempre que eu quiser falar no final. Está gravando? Está gravando. Vocês acham que é o quê? Homem ou você acha que é o menino? Eu acho que é o menino. Você já consegue saber levando aí? Eu consigo, eu consigo. Não podemos falar no final. Denise Duarte. Doutor... Sou de... Ijuí. Rio Grande do Sul, é isso? Estou com 15 irmãos e 2 dias. Será que eu consigo ver o sexo? Depende, depende. Chega em uma posição boa, sim. A Silvia Ribeiro falou, quando eu engravidar vou até o doutor. Opa! Então já vamos profetizar que você vai engravidar rápido. Andressa Esposito. Esposito. Menina. Gildene Guimarães. Acho que é menino. Minha superfã. Ana Rita. Boa tarde, Ana Rita. Silvia Ribeiro. Sou do Rio de Janeiro. Sou tentante, já tem 3 anos. 38 anos. Ah, beleza. Continua com fé que vai engravidar. A Lisilda Nicolau. Doutor, o que fazer quando a placenta fica envelhecida as 36 semanas? Idade gestacional compatível com 34 semanas. Ah, não é tanta diferença assim não, né? Ah, perdi aqui porque mudou toda coisa aqui. Lasi... Lasi... Lisilda. Lali... Lisilda Nicolau. Sou do... No meu caso, nesse momento, o médico não conseguiu esclarecer. É uma diversão de... África, Angola. Como é que é? Ela está de 34 semanas e a placenta está de 36? Ah, às vezes está tão grande assim não. Precisa entender exatamente o que é esse placenta e 36. Deve ser o grau 2, né? Perdi aqui de novo. Muito井o. Choque da União Lali Zilda, eu não consegui achar, Lali Zilda, mas você que... Mas normalmente não tem problema esses graus. É grau de envelhecimento da placenta, vai de 0 a 3... E um grau de 0 para 1 vira em torno de 28, um pouco mais 30, então estará um pouco nessa многие... E de 1 para 2 aí depende, varia 33, 34, alguns ficam até o final de grau 1. E normalmente não tem problema, se ela fica grau 3, muito envelhecida, antes de ter 5 semanas, tem que ver se tem algumas restrições de crescimento do neném, se não ele está muito bem, como é que se ficar pequeno. Se a quantidade de água está diminuindo, vai ter outras coisas que ver, não ver só a placenta. A gravidez é um conjunto, né? Olha a neném fazendo... A gravidez é um conjunto de coisas que você vai se olhando, não vê só a placenta, não é pontualmente que é medido isso. Coração, bexiga, né? Bexiga, opa, mexeu lá. Está bem contentinho, neném? Vamos falar já o sexo então? Sim? Sim. Atenção pessoal, vamos ver o sexo. Vamos falar e aproveitar a imagem aqui. Você que gosta de ficar bizoiando aqui, é o Big Brother Ultrassom, será? Uhum. Vamos ver agora o que é o sexo, neném. Olha o rosto aqui, vocês estão vendo o que é o rosto aqui, neném? A testa aqui, o nariz, a boca, o peito aqui. Eu acho que é veneno. Sexo? Veneno. Você fica assistindo as lives de mim aqui, né? É, às vezes eu fico, mas... Que nem você falou, tudo parece a mesma coisa, a gente não entende muito, quem entende mais é vocês, mas parece tudo a mesma coisa. Mas sei lá, eu estou olhando ele de frente. Então, aqui está o nariz, neném, o queixo está bem perto do peito, a barriga está aqui, a perna só para cima, no meio aqui aparece Bilal, neném. Esse aqui é pinto, neném. É? Sexo Guri, sexo Juninho. Vem cá, meu filho. Olha o pezinho, o chacoalhadinho no pezinho também, nesse. Mas esse aqui é? Opa, opa. Olha o neném pulando aqui, ó. Opa. Oi. Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, Tamires Dias de Oliveira, de Lima. Muito bem, bem-vinda, Tamires, vocês estão assistindo aí, a live. Bem gostosinho ver os nenenzinhos aqui, olha. Olha o casalzinho aqui, como está contentinho. Você já se imaginou sendo mãe de menino aí, hein? É, nem um dos dois, na verdade. Não, ainda não? Não esperava, né? Mas é um menininho, irmão. Menininho, é. Menininho, com muito saúde, está ótimo. A Michele Sanches é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está de 24 semanas. Muito bem. A Caroline Ramos está mandando parabéns, mamãe. E com o papai também aqui, né? Obrigada, Caroline. Vamos por mim. Vamos por mim. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Menininho, sentadinho, de boa ali. Olha o cordão subindo aqui em cima, ó, que legal. Subindo, dupla logo. E lá em direção para cima, o cordão. É, parabéns, Héctor. As costelinhas parecem bem, os pezinhos também, né? Parabéns, já ficou com a recordação do nenê e de quando descobriu o sexo também. Fiatinho. É desses retalhos que é feita a colcha da vida. Então tem que curtir bem esses momentos aí, né? Quando está descobrindo o sexo, quando está vendo o ultrassom, quando está vendo o ultrassom, quando está vendo o filho ultrassom na barriga. Vocês também estão em casa aí, curtam bastante a gestação. As tentantes, vamos fazer nossas orações também, né? Mentalizar que elas vão engravidar rapidamente aí. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Até a próxima transmissão, pessoal.